No final de 2016, Qualcomm e Microsoft anunciaram o início de um projeto para incluir o Windows 10 na lista de sistemas suportados pela plataforma Snapdragon. De lá para cá, já vimos os primeiros notebooks que passaram a ser chamados de PCs sempre conectados utilizando o Snapdragon 835 e também o exclusivo 850. No Snapdragon Tech Summit 2018, a Qualcomm apresentou mais uma plataforma exclusiva para os PCs sempre conectados e garante ser o sistema on a chip mais poderoso já construído. O TudoCelular esteve no Havaí para o evento e eis o que aprendemos sobre essa nova plataforma. O processo de fabricação a 7 nanômetros chegou também para as plataformas de PCs e notebooks, a Qualcomm largou na frente com o Snapdragon 8CX, que chegou a ser chamado de Snapdragon 8150, mas acabou chegando com uma nova denominação. O X é de Xtreme, extremo em inglês. A plataforma deve ser usada em dispositivos de uso pessoal e também corporativo, de acordo com a empresa, oferecendo uma solução segura para ajudar na produtividade com boa duração de bateria e portabilidade, com conexão à internet e boot rápido, notebook que funciona como um smartphone ficando sempre em standby. Não há muitos detalhes sobre a potência do processador incluído no 8CX. A Qualcomm diz apenas que é o system on a chip, ou a plataforma, mais potente que ela já construiu. A nova GPU Adreno 680 é ainda mais poderosa que a Adreno 640 do Snapdragon 855. Com relação a desempenho, só o que foi dito é que a performance gráfica é duas vezes mais rápida e até 60% mais eficiente que a da geração anterior, e que a CPU é a mais poderosa já utilizada em uma plataforma Qualcomm. Aliás, o antecessor 850, primeiro desenvolvido pela Qualcomm visando apenas os PCs sempre conectados, vai continuar no mercado. O 8CX não é um substituto, mas sim uma opção mais potente para os fabricantes de notebooks. O 8CX vem com modem 4G ainda, e CPU com oito núcleos, sendo quatro de desempenho e outros quatro de eficiência. E tem suporte a dois monitores 4K simultâneos, além de aceitar a porta USB 3.1 de segunda geração e PC e E de terceira geração. É basicamente uma melhoria em relação ao Snapdragon 850 mesmo. A Qualcomm também disse que o navegador Firefox terá suporte nativo à plataforma, juntando-se a outros como Office 365, jogos da Gameloft e vários aplicativos corporativos e de segurança. Mas ainda há vários apps que serão emulados pelo Windows. Essa ainda é uma área a evoluir nos PCs sempre conectados. Ainda não há nenhum dispositivo confirmado com essa nova plataforma, que só deve chegar ao mercado no terceiro trimestre de 2019. A Qualcomm só apresentou o mesmo chipset nessa Snapdragon Tech Summit. A categoria de PCs sempre conectados ainda é bastante nova, com poucos notebooks no mercado e ainda começando a ser conhecida pelo público. A ideia de oferecer duas plataformas para as fabricantes pode ajudar a popularizar um pouco mais a categoria, com opções mais potentes ou mais baratas para o consumidor, que escolhe conforme o seu tipo de uso. E aí, você concorda? Conta pra gente aqui embaixo nos comentários. E aproveita para dar uma curtida aqui nesse vídeo e assinar o canal do TudoCelular no YouTube. E corre para a descrição para ver link das matérias mais completas sobre a Snapdragon Tech Summit. Eu sou Felipe Junqueiro e encerro a transmissão. Um abraço e até a próxima.